Canal brega da Z.O. Tudo que lança é vídeo Vamos dar uma dose de brega funk na veia deles É o Ney, nem melhor nem pior, o diferencial E é mais um atalho, não tem jeito Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá, vai, vou cortar pelo short Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim, sentar em mim, me, me, me Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Canal brega da Z.O. Tudo que lança é vídeo Vai mostrar o peitinho pra mim, vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peito, vai mostrar o peito, vai mostrar o peito pra mim Ela já tá louca, faixa que é sentar em mim, sentar em mim, me, me, me Vou tirar sua roupa, vai mostrar o peito pra mim Ela já tá louca, vai mostrar o peito pra mim E ela é uma do John Jones, não tem jeito Vai mostrar o peito pra mim E ela é uma do John Jones